Oi, gente. Eu sei que essa pesquisa já tem alguns dias. Eu sei também que outras pesquisas foram postadas depois dessa que indicam Lula com a frente mais sólida. No entanto, essa pesquisa tem uma importância do ponto de vista estratégico. Ela é uma pesquisa que pode ajudar a gente a tirar da cabeça de parte da militância de que a eleição está a ganha. Porque uma recente pesquisa do Poder Data trouxe que, sem Moro, e a maioria dos votos do Moro foram para o Bolsonaro, a diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno seria apenas de 5 pontos percentuais. É claro que essa pesquisa, e eu vou mostrar para vocês aqui, ela pesquisa na simulação aqui, daqui o primeiro turno, na simulação de segundo turno, Lula tem uma frente aqui de 9 pontos percentuais. Então tem uma frente mais, digamos assim, significativa. Ainda assim, muito inferior ao que eu acho que deveria ser. Ciro também venceria Bolsonaro, mas com a frente ainda menor. E Lula venceria Ciro. Aqui os três cenários que eles examinaram, nas simulações de segundo turno. Mas eu quero conversar com vocês, não é só sobre a pesquisa em si, mas é fundamentalmente sobre esse clima de já ganhou, que existe na militância em alguns setores, em algumas pessoas tratando a eleição como se ela já fosse, já estivesse decidida. E é muito importante que essa não seja a percepção do eleitorado brasileiro, de esquerda, progressista, que sabe da emergência civilizatória que é derrotar o Bolsonaro nesse ano. Olha, Bolsonaro ainda tem alguns instrumentos que pode e deve utilizar durante a eleição, que são problemáticos e são perigosos para quem quer derrotar o bolsonarismo. Bolsonaro, por exemplo, tem ainda a máquina do Estado. Vocês acham impossível ou pouco provável que faltando dois ou três meses para a eleição, Bolsonaro e o centrão, ou melhor, direitão ou de ladrão, dependendo da expressão que você preferir, aprovem dois meses antes da eleição um auxílio Brasil com valor mais elevado sobre qualquer justificativa esfarrapada apenas pelos próximos três ou quatro meses para poder tentar mover votos dois ou três meses antes da eleição? Eu não acho isso impossível, eu diria que isso não é improvável. Aliás, esse tipo de comportamento é o comportamento que eu esperaria do Bolsonaro e do direitão corrupto. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que pode acontecer, o uso da máquina do Estado. Mas uma outra coisa que o bolsonarismo tem e nós não podemos subestimar sob nenhuma hipótese é uma militância bolsonarista nas redes sociais. Existem milhares de bolsonaristas atuando nas redes sociais de forma sistemática. E como é que nós vamos fazer frente a isso? Como nós vamos enfrentar isso? Bem, eu proponho, e uma coisa que eu vou fazer aqui no meu canal, é uma nova playlist Como Derrotar o Bolsonarismo. A ideia dessa playlist que eu vou criar depois do meu curso sobre o George Orwell e espero estar alimentando com dois, três vídeos por semana, talvez mais, vai depender do volume e organização de vídeos, mas eu vou estar alimentando essa playlist, ela vai focar nos argumentos para pessoas de esquerda, ou seja, vocês, imagino que a maior parte do meu público são pessoas de esquerda, para que vocês estejam mais municiados, armados, com argumentos para convencer pessoas, digamos assim, que estão na dúvida, pessoas que, um voto, ou um voto bolsonarista soft, ou seja, pessoas que não são convictas, pessoas que têm fragilidades na convicção, ou pessoas que genuinamente estão indecisas. Para vocês irem, e até mesmo nos bolsonaristas mais firmes, se vocês sentirem a possibilidade de diálogo, vocês irem desconstruindo. É claro que aqueles bolsonaristas que se vêem em uma luta transcendental entre o que eles consideram bem e o que eles consideram mal, e eles acreditando que estão combatendo o comunismo, esses bolsonaristas vocês vão ignorar, vocês não vão focar. Mas todo o resto do público brasileiro, que corresponde à maioria, a ideia é que nós atuímos, não só nas redes sociais, mas em todos os outros espaços, na persuasão, no convencimento. E para isso, eu vou trazer para vocês argumentos, estratégias, formas, para nós ocuparmos as redes sociais e as ruas e o diálogo nos espaços, persuadindo, trocando ideias, dialogando com as pessoas e convencendo elas da ameaça que o bolsonarismo representa. E se esse tipo de pesquisa, como a pesquisa do Poder Data, ajudar as pessoas a perceberem a necessidade de nós fazermos isso esse ano, eu acho que a pesquisa tem um lado positivo, tem um lado bom. faz as pessoas tirarem da cabeça o já ganhou, o não preciso fazer nada, posso sentar em casa e simplesmente esperar alguns meses que o Bolsonaro vai ser derrotado. Não, vocês não podem pensar isso. Nós temos que ter clareza que essa luta é nossa. E sim, é verdade que os partidos de esquerda muitas vezes estão analógicos, não estão ocupando as redes sociais e às vezes não têm as melhores estratégias. E em momentos eu vou criticar mas eu não acho que vale a pena apenas ficar criticando esses partidos e torcendo para que eles aprendam a ser mais espertos e atuem melhor nas redes sociais. Eu vou criticar eventualmente, mas o meu foco vai ser muito mais em tentar formar uma militância mais bem preparada para poder lutar esse ano pelo convencimento e pela persuasão das pessoas que eventualmente estejam ainda na dúvida ou seja, um voto com menos firmeza no Bolsonaro. E como dica para isso já nesse vídeo eu digo a vocês que não usem de agressividade. Não tentem fazer da defesa do seu candidato uma defesa quase que santifica o candidato porque isso nos ouvidos daqueles que estão na dúvida faz eles pararem de ouvir vocês. Eu vou me aprofundar mais em futuros vídeos sobre isso mas é fundamental vocês terem clareza que o objetivo de vocês é persuadir. E existe uma série de técnicas de convencimento estratégias de diálogo e de debate que eu vou trazer para vocês aos poucos. E como dica inicial eu diria para vocês que escutem os argumentos deles contra-argumentem com calma com diálogo sem agressividade mostrem abertos para aceitar críticas ao seu campo quando elas forem com algum nível de legitimidade façam o reconhecimento que alguma crítica é legítima mas aí apontem a possibilidade de ver a crítica do outro lado e se a pessoa não mostrar nenhuma abertura de aceitar nenhum tipo de crítica essa vai ser uma pessoa que você não vai perder tempo que você não vai gastar energia e você vai focar então em uma outra pessoa que é possível que é possível de ser persuadida era o que eu tinha para falar sobre isso gente eu sou André Teixeira Jacobina o canal Nova Máquina do Tempo e nada de clima já ganhou temos muita luta pela frente se você gosta do que a gente faz se inscreve dá um like compartilha quem sabe se torna membro o apoiador do canal quem sabe se inscreve também no nosso curso sobre o George Orwell assim que o curso sobre o George Orwell terminar eu estarei criando essa playlist como derrotar o bolsonarismo espero contar com vocês no compartilhamento dessa playlist nos vídeos dessa playlist que é uma coisa que a gente vai estar construindo ao longo desse ano um abração e até o próximo vídeo tchau tchau